Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos aprender a fazer essas poltronas, como vocês podem ver aí, é uma poltrona feita em ratã, aquele tecido trançado de palha ou de materiais similares. E esse tipo de material também, aqui no Brasil ele é conhecido como Vini, muito famoso como Vini. Mas enfim, esse modelo foi pedido do Ismael, nosso amigo Ismael fez esse pedido aqui através da nossa página de pedidos. Ele disse o seguinte, boa noite, gostaria de sugerir uma videoaula sobre modelagem de uma poltrona, Stone Man 5 Pieces. Então aqui ele já coloca o nome da poltrona, o tipo, o ratã, enfim. Fizemos essa pesquisa através do Google e descobrimos essa imagem que vocês viram aqui na nossa área de trabalho. Então temos aqui essa poltrona. Essa poltrona, ela é dividida em seções. Então nós temos aqui quatro seções dessa poltrona, porém, podem haver mais seções aí até fazer um círculo completo, fechar totalmente esse círculo. Então nós vamos fazer aqui uma parte dessa poltrona e depois vocês podem fazer aí o restante delas apenas copiando esse objeto. Uma tática que eu quero usar nessa videoaula é criar um modelo plano, um modelo bem quadrado, bem primitivo, e depois fazer esse efeito de torção, que nós chamamos aqui no 3D de Bands. Mas por que isso, Daniel? Simplesmente porque aqui nós temos um certo desafio no mapeamento do nosso objeto, já que não dá para modelar esse efeito aqui do Vini, tá? Seria praticamente impossível, porque ficaria muito pesado o modelo se nós fizéssemos ele todo através da modelagem. Então nós vamos fazer isso aqui através do mapeamento e da texturização. Eu já separei para vocês aqui algumas texturas muito importantes, vocês podem baixar lá no nosso site. Vocês vão ver aqui que eu fiz aqui a parte do ratan, na verdade eu só configurei, eu baixei essa imagem da internet, e ao lado eu fiz o efeito bump, aí sim eu fiz no Photoshop, só para a gente poder utilizar e ver como vai ficar esse efeito no nosso modelo. Claro que existem materiais melhores na internet, você consegue até materiais que são gratuitos, alguns comprados, mas enfim, você pode fazer o seu material ou você pode adquirir aí a textura com alta resolução através de sites especializados. Então vamos lá, vamos começar aqui a parte da modelagem. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam aqui é que nós já temos as referências. Então as referências estão aqui na pasta ao lado, temos aqui a parte da frente, a parte do verso, temos um recorte que vai mostrar aqui como se fosse o sofá visto por cima, e temos aqui também as referências em imagens. Nessa referência, o que eu quero que vocês percebam é que nós temos quatro peças. Então eu tenho aqui a primeira peça, que seria a primeira poltrona, a segunda, a terceira e a quarta. Então essas quatro peças, elas compõem o que seria a metade de um círculo. Nós temos aqui o que formaria, no caso, uma meia lua. Então nós temos aqui o formato de meia lua fazendo aqui uma metade de um círculo. Com essas informações básicas, nós vamos voltar aqui na nossa viewport. Eu vou criar primeiramente um plane no grid, vou tirar o segmento desse plane e vou arrastar a nossa imagem de recorte para cima dele. Então temos aqui o nosso primeiro recorte, a nossa cena. Mais à frente eu vou criar um novo plane aqui, porém na vista front. E neste novo plane eu vou arrastar a nossa imagem de referência da frente. Então temos aqui a frente do nosso modelo. Vejam aí que foi perfeitamente adicionada aqui. Então temos essas duas referências aqui na nossa cena. Agora já podemos começar a modelar esse objeto. Então vamos vir aqui através da própria perspectiva, vamos maximizar essa cena. Lá na vista top, aqui no caso eu vou começar até pela perspectiva, depois eu vou para top, vou criar aqui um box acima da minha referência de recorte. Então como vocês podem ver, aqui seria a área da poltrona. Então temos aqui a área da poltrona. Temos aqui a parte central, que seria aquela mesinha de centro. E aqui as poltronas em volta. Só para a gente poder entender mesmo. Criei o primeiro box, vamos lá na vista top. Vou apertar o F3 aqui para visualizar. Posiciono esse meu objeto aqui na cena. E trabalho com as dimensões dele agora. Eu vou deixar essas dimensões aqui aproximadas. Vou criar alguns segmentos aqui no valor width, segments. Então vamos apertar o F4 aqui para ver esses segmentos. Vou trocar a coloração também para ficar mais fácil. E vejam aí que temos 18 segmentos. Agora eu vou aplicar o modificador Bands a ele. Só para ver aqui como que ficaria o resultado. Então Bands, vou aumentar o ângulo. Vou escolher aqui o Bands Axis. No meu caso aqui é o X, como vocês podem ver aí. E a direção 90 graus. Então temos aqui na vista top, mais uma vez. Temos aqui a nossa poltrona. Vou reduzir agora o tamanho do box. Vou habilitar a opção Show End Results. Vou reduzir aqui a lateral. E também vou configurar o Bands. Então vamos reduzir o Bands. Vejam aí que ao reduzir o Bands aqui e o nosso box, nós vamos configurando até que o box caiba perfeitamente aqui nessa área. Vamos aumentar o Bands mais uma vez um pouquinho. Ok. Aqui nós temos o tamanho perfeito desse box. Só que eu não vou utilizar o Bands nesse momento. Vejam que eu vou remover o Bands. Nós vamos agora começar a aplicar as texturas nesse objeto. Como ele é um objeto quadrado, no caso aqui nós temos um box, então nós não temos dificuldades em mapear esse objeto. Então vamos primeiramente aplicar a textura aqui a esse objeto. Vamos aplicar aqui a textura do ratão cinza Bump, já que é uma textura mais evidente. Para a gente poder visualizar aqui os nossos efeitos. E vocês vão notar aqui que a textura aparece dessa maneira. Então nesse efeito aqui, eu vou aplicar aqui em Modify List. Vamos aplicar aqui em UVW Map. UVW Map no formato Box. E no formato Box eu vou selecionar aqui a opção Gizmo. E vou aumentar aqui a altura do gizmo. Então eu quero deixar aqui um gizmo em um box exato. Então vamos aqui no nosso painel. Vou dar um CTRL Z para retornar ele do tamanho padrão. Eu vou vir aqui em Length. Vamos colocar 50. Width 50. E 850. Você pode colocar qualquer valor, tá? Desde que seja o valor igual aqui no caso. 50, 50, 50, 100, 100, 100, 200, 200, 200. Enfim. Aqui nós temos o nosso mapeamento perfeito. Se eu aplicar aqui um mapa checker ou qualquer outro mapa. Vocês vão perceber que vai ficar perfeito aqui o nosso mapeamento. O nosso objeto. Próximo passo agora é criar a parte do encosto. Então mais uma vez eu vou criar uma cópia desse objeto. Ops. Temos que sair aqui do gizmo. Vamos criar aqui uma cópia pressionando o botão Shift. Vou deixar uma cópia aqui nessa parte de cima. Vamos arrastar o nosso box aqui. Reduzir o tamanho dele. Eu vou vir aqui na opção 8. Vou aumentar um pouquinho. Na opção Length. Vou reduzir. Mais ou menos isso aqui. Vamos posicionar aqui na parte de trás. Seria aqui do nosso estofado. Vamos visualizar aqui na perspectiva. Estou visualizando através da ortográfica. Não fica bom. E aqui vocês vão perceber que a altura ainda não alcançou a nossa referência. Vamos aqui na lista Front. Botão F3. Eu vou deixar aqui mais ou menos na lateral. Nessa parte aqui que seria o encontro. Do encosto e da poltrona. Então ela tem que vir até esse tamanho aqui. Essa altura. Então eu seleciono essa parte de trás aqui. Vamos em Box. Vamos aumentar o parâmetro 8. Até que ele vá até na altura ali mais ou menos. Um detalhe importante para já criar a proporção do nosso objeto, do nosso modelo. Eu vou redimensionar aqui o tamanho. Vou deixar aqui mais ou menos nesse tamanho para vocês verem. E aqui mais ou menos nós temos o tamanho proporcional dessa poltrona. Veja um detalhe que essa imagem está na perspectiva. Então eu tenho que levar em consideração essa parte do recorte aqui. Não a parte de baixo. Então aqui para poder considerar a parte de baixo. Eu teria que pegar essa imagem aqui e colocar aqui. Agora sim. Vocês vão ver que a parte de baixo aqui está do mesmo tamanho. Ok. Então colocamos esse objeto aqui. Vou reduzir um pouco a altura do box. Parâmetro 8. Vamos lá na vista Front mais uma vez. Na perspectiva aliás. E vejam que o nosso objeto está perfeitamente mapeado. Agora ainda em Box. Eu vou aplicar aqui o nosso Modify List. Vamos aplicar o modificador FFD 2x2. Vamos selecionar os dois Control Points aqui da frente. Esses dois Control Points aqui. E vou arrastar aqui um pouco para trás. E observe que o mapeamento ele sempre vai continuar aqui perfeito. Não vai ter nenhuma alteração em relação ao nosso objeto. E volto aqui no mapeamento mais uma vez. Então rapidamente vocês viram que nós criamos essa parte aqui da poltrona. Agora eu quero criar aquela parte ali que seria o assento do nosso objeto. O assento da poltrona. Então primeiro eu vou vir aqui e vou criar um novo box. Através da vista Top. Para a gente poder perceber isso. Vou criar um box aqui nessa dimensão. Vejam aí que criamos um box. Agora a esse box eu quero fazer aqui o que seria uma simulação. Para a gente poder simular esse objeto. Primeiramente eu vou criar aqui um Plane. Na minha cena também. Vou alinhar esse Plane juntamente aqui a base desse box. Então vamos alinhar aqui XY e Z. Vou deixar mais ou menos aqui. Vamos ocultar os outros objetos da cena agora. E com esses dois objetos aqui na minha cena. Primeiramente eu vou converter esse box. Então vamos convertê-lo aqui como Edit Poly. Eu vou tirar os segmentos primeiro. Vamos converter como Edit Poly. Fazer aqui algumas divisões nas laterais. Então vamos colocar aqui um Connect. Valor 2. Vamos aumentar aqui o valor 8 Segments. Mais uma vez aqui vou colocar um Connect. Valor 2. Vamos deixar aqui bem próximo a borda. Reforçando assim as bordas. E aqui um Ring e um Connect novamente. E reforçando aqui as bordas como vocês podem ver aqui. Vou copiar essa textura para o nosso objeto. E vocês vão ver que ela está desconfigurada. Faço o mesmo procedimento. Vamos lá em UVW Map. No formato Box. E deixamos aqui a mesma proporção. Aqui no caso eu vou deixar 50 novamente. Deixar mais ou menos ali do mesmo tamanho. Então temos aqui a distribuição do nosso box. Da nossa textura diretamente no box. Vou voltar a um material simples. Para a gente poder perceber aqui o que está acontecendo. Vamos converter esse objeto em Edit Poly mais uma vez. E agora sim eu vou adicionar segmentos a ele. Então vamos ir aqui em Connect. Eu vou colocar aqui um número X de conexões. Vamos colocar aqui 40 conexões na horizontal. Vamos colocar mais algumas conexões aqui. Aqui eu vou colocar mais ou menos umas 20 conexões. E aqui na lateral. Vamos dar um Ring. Connect. Eu vou colocar aqui 10 conexões mais ou menos. Dá até menos na verdade. Vamos colocar 8 connects. Perfeito. Com esse objeto aqui. Eu já posso fazer aqui uma simulação de tecido. Só que antes eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Depois que eu simular esse tecido. Eu quero selecionar somente a parte de cima. Ou somente a lateral. Então nós temos que definir aqui através do painel. Vou colocar aqui por exemplo Select ID. Vamos colocar ID 1. Eu vou clicar em Select ID. Vocês vão ver que vai selecionar em cima. Se eu colocar o número 2 e clicar em Select ID. Vou selecionar embaixo. Não sei se dá para ver. Select ID número 3. Ele vai selecionar do lado. Então nós já temos os IDs aqui pré-configurados diretamente do nosso Box. E isso facilita bastante também o próximo passo depois da simulação. Para a gente poder criar a costura. Então vamos lá. Primeiramente vamos selecionar os dois objetos. O Box e o Plane. Inclusive eu vou colocar aqui como estofado. E o Plane eu vou colocar como piso. Só para a gente poder se situar aí na nossa cena. Então selecionei os dois objetos. Adiciono o modificador Clothes. Com o modificador Clothes vamos aqui em Object Properties. E aqui no estofado ele será um tecido. E aqui no piso será um objeto de colisão. No meu estofado eu vou deixar aqui por exemplo o formato Cache Smer. Temos aqui o Preset Cache Smer. E aqui embaixo vamos colocar aqui em Pressure. E vamos colocar a pressão em 15 por exemplo. Um valor de teste. Depois nós podemos voltar e alterar. Então deixamos aqui em 15. E fazemos aqui uma primeira simulação. Vamos dar um Simulate. Veja o que a simulação acontece. Porém o nosso estofado ele está com uma pressão muito alta. Então dou aqui um Erase Simulation. Vamos aqui em Object Properties novamente. Estofado. E eu vou adicionar uma pressão de 10 agora. Mais uma vez damos um Simulate. E vejam que o estofado mais uma vez ele faz aqui a simulação para a gente. Só que o que eu percebo aqui é que na parte da costura não está visível para mim. Não está aquele efeito de costura bem bacana. Então eu vou voltar aqui na propriedade do meu estofado. Aqui ao invés de 10 eu vou colocar 5. Vou reduzir a pressão mais. Só para fazer um teste aqui de simulação. Eu não quero muita pressão no estofado. Aqui 5 está razoável. Agora eu vou reforçar essa parte da costura. Então nós vamos criar aqui os grupos. Então aqui no submenu Group. Vamos aqui na Vista Front. Vista Front eu vou selecionar aqui esses pontinhos aqui. de Vertex através da Vista Front. E quando eu seleciono através da Vista Front eu estou selecionando uma linha inteira. Vejam aí que seleciona a linha inteira. Então eu estou na Vista Front. Agora eu vou girar aqui a lateral através do nosso Cub View. O nosso cubo de visualização. Vou selecionar mais uma vez aqui. E agora vamos lá para a Vista Top. Então vamos através do cubo aqui mais uma vez. Para facilitar a navegação. E vamos selecionar esses pontinhos de Vertex aqui dos campos. Selecionei todos eles. Eu vou criar agora um grupo. Então terminei de selecionar. Vou mostrar para vocês agora. Vejam aí que selecionamos toda a borda do nosso objeto. Vou clicar na opção aqui Make Group. Make Group. Clicamos em OK. E vejam que o grupo foi criado. Só que o grupo ele ainda não está ligado a nada. Como vocês podem ver aqui nessa mensagem ao lado. Nós não temos nenhum tipo de ligação ou de instância nesse grupo. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Temos aqui várias opções. Temos por exemplo Preserve. Para poder preservar aqui essa parte da seleção. Temos a opção Surface. Para poder ligar a uma surface ou a uma superfície de outro objeto. Enfim. Vamos testar aqui através da opção Preserve. Veja que aqui apareceu Preserve. E agora vamos fazer uma nova simulação. Clicamos em Simulate. Vejam que a parte agora da costura. Ela foi preservada. Somente a parte do estofado que subiu. OK. Posso criar agora as keyframes. Através do botão Create Keys. Ele vai perguntar se tem certeza que deseja fazer isso. Porque não tem como retornar. Sim. E agora criamos aqui as chaves do nosso objeto. Ainda não criou. Não sei por que. Deixa o Nintendo para selecionar aqui. Vamos criar a chave novamente. Somente um objeto terá que ser selecionado. Agora sim. Selecionamos um objeto. E criamos aqui as chaves. Aqui abaixo. Eu vou deixar o meu objeto na melhor parte da simulação. No meu caso aqui pode ser na parte final mesmo. E vou converter ele como Edit Poly. Então converti como Edit Poly. Temos aqui a parte do estofado. Essa parte do estofado. Agora nós vamos fazer aquela seleção que eu mostrei para vocês. Selecionamos a lateral primeiro. Vamos aqui em Extrude. Extrude. No caso aqui o Extrude eu acho que não vai ser interessante. Vamos usar o Bevel. O Bevel dá para a gente abrir um pouquinho aqui essa curvatura. Então vou abrir aqui essa parte. E vamos reduzir aqui o nosso Bevel. Deixar mais ou menos esse valor aqui. E vou fazer isso em todos os lados agora. Então vamos selecionar aqui o ID 2. Vamos fazer esse mesmo Bevel. O valor já vem pré-definido. Então agora é só ir clicando. Vamos selecionar o ID 1. Damos um novo Bevel. Selecionamos o ID de número 4. Damos um novo Bevel. E o ID de número 5. Damos um novo Bevel. Como nós estamos tratando de um box. Nós temos aqui 6 IDs. Temos a parte de trás também. Damos um novo Bevel. E ok. Então vejam aí que a parte da poltrona foi criada perfeitamente. E como vocês viram nós já havíamos mapeado essa parte também. Agora falta a parte das almofadas. São duas almofadas ali. Essa parte das almofadas é o mesmo procedimento. Vou criar uma cópia desse objeto aqui. Vamos girar essa cópia aqui em 90 graus. Vou deixar aqui mais ou menos nessa parte. Para a gente poder deixar próximo aqui. Vamos criar um novo box. Um novo box aqui na nossa cena. E vocês vão percebendo que a medida das nossas videoaulas vão aparecendo aí. Vocês vão percebendo a importância de se utilizar efeitos físicos. Neste caso aqui nós modelamos aquela parte do estofado. Com uma facilidade muito grande. E criamos esse efeito aqui. Que é bem interessante. Esse efeito do inflado. O efeito de objetos cheios. Vamos aumentar a altura agora. E o mesmo procedimento. Vamos selecionar aqui. Visualizar primeiramente todos os objetos. Vou deixar somente esses dois aqui na cena. O meu plane e esse box. Nesse box vocês já se lembram. Nós vamos primeiramente mapear esse objeto. Primeiramente eu vou vir aqui na opção. VW Map. VW Map Box. E deixamos os valores aqui Length, Width e 8. Todos eles em 50. Uma vez que fizemos isso. Convertemos em Edit Poly. Convertemos esses objetos. Redividimos eles. Então primeiramente aqui eu vou adicionar dois Connects nas laterais. Bem próximos aqui da lateral. Mais dois Connects aqui na outra lateral. Damos um Ring e um Connect. E aqui adicionamos um terceiro Ring e Connect. Reforçamos assim a borda. Uma vez que fizemos isso. Vamos voltar agora. Fazendo novos Connects. Porém agora com mais segmentos. Eu vou encher aqui de segmentos. Para poder fazer a simulação do tecido. Mais uma vez. Como vocês já sabem agora os passos. Eu vou ser mais direto. Vou fazer aqui essa parte mais rápido. Vamos dar o Ring. O Connect. Vou aumentar aqui os segmentos. Ok. E eu vou aplicar o modificador Clothes a esses dois objetos aqui na minha cena. Sendo que um será o estofado. E o outro será o piso. Somente para simulação. Para que o nosso objeto não caia infinitamente aqui na cena. Agora aplicamos o modificador Clothes a esses dois objetos. Com o modificador Clothes aplicado. Configuramos. Então vamos aqui em Object Properties. O piso será um objeto de colisão. O estofado será um tecido. Com a pressurização em 5. Como vocês se recordam aí. Só que nesse objeto nós temos um detalhe. Vocês vão perceber que existem dois botões aqui. Aquele efeito de Capitone. Tem um botão costurado. Apocalipse. E aí Aquele efeito de Capitone. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.